O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aê! Escureceu, quinta-feira. Viteroense e gonsalense estão ligados Que a noite de cantareira ou cantalixo Depois de três dores de cantina das trevas Certamente vira canta bicho, só não me encanta Porque eu não canto ninguém Fala geral de republicana, democrata Fala urmano com marmina gata O marra cu das chatas e os amigo portando Veneno da lata Uns de pata, foda, balando de som Balançando as garrafinhas d'água aqui nesse andon Nem me viu, né, Dom? Ih, com aquela loura de batom Eu enterro o Marque Lebron Já me falaram que lá é lugar de emo Drogado, viciado, eu nem tô ligado Porque eu não procuro julgar, nem intrometer meu nariz Só que quando eu tô lá, parece que todo mundo é feliz No isopodo possuído, já tô envolvido Toca o nan Quem não conhece, vira fã Pergunta qual é o Instagram A Paulistinha, branquinha, que é a maior gatinha Vem pedindo pra eu pagar um gudan, garanta Tá? Essa noite certamente Só termina amanhã de manhã No bar da esquina, rola, bandeiro, pagode Ninguém manda Ninguém obedece Mas a bunda vem cedinho pra aliviar o estresse Da semana, da faculdade O menorzinho cheio de vontade Com o adulto na sagacidade Qual é, tio? Deixa eu dar um tapa Qual é, menor? Só se tu der um papo naquela, mula Ih, qual é, tio? Mulher de bandido, me mata Mata nada, aquele mano, meu chapa Do outro lado, rola um espancadão com a mala aberta E os coxinhas sufocando o que te aperta Sei que pra eles é difícil ver meu povo sorrir, nego Eles querem sorrir também Cadê o arrego? Já vi manifestação naquela praça Já vi vagabundo grande fazendo pirraça Nego com cabeça se perder por conta de cachaça E é por isso tudo que a canta tem graça